Procurando um chapéu novo e bonito para o seu personagem? Então confere o Menko.trade, o serviço de trocas de Team 432 que é rápido, fácil e seguro. Confira! Menko.trade E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no meu servidor, acabei de entrar, então ainda tem uns bot, o time vermelho inteiro é bot. Mas eu dei um aviso no nosso grupo da Steam e logo o pessoal deve estar chegando aí. E realmente é por isso que é interessante vocês ficarem de olho no nosso grupo da Steam, porque às vezes quando eu vou jogar lá no servidor eu aviso, então costumem ficar ligados. Bom dia, Dr. Ô Jack House, bom dia! Jack House com a voz grossa dele ali, olha quanto bot aqui, olha só! Os botes estão tudo presos ali, ainda bem que eu estou com um Super Horse aqui. Vou subir aqui, ver se eu consigo matar esses botes, xaropão. Ah, poxa vida, nem no bot eu acerto o Market. Eu demomei bot e lá vai me matar. Olha, dá taunt ainda! Marvado! Agora eu não vou deixar o bot da taunt em mim, não, poxa vida, nossa, ele se matou, hein! Não fui nem eu que matei ele. Mas é, enfim, olha lá o pessoal chegando, agora só tem 3 botes no inimigo. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse... Bom, peguei um crit no soldier aqui que era o bot, então tudo bem. O que é interessante é que dependendo do bot ele joga melhor do que o nível de skill do jogador padrão de Team Fortress, isso eu não falo de zoeira não. Ah, peguei! Ah, agora eu vou morrer para ele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! É, matei, ok? Cupcake! Mas eu falo isso dos bots porque uma das coisas que me surpreendeu no Team Fortress quando eu comecei a jogar é como os bots são bem programados e, assim, qualquer um que joga às vezes offline para praticar e tudo mais sabe disso. Olha o Drenzy falando, nunca vi a Chibs aqui! É, a Chibs está comigo aqui e ela não quer aparecer no vídeo, mas ela está comigo. E é isso aí, mas bots do Team Fortress 2 são bons e se você está querendo aprender a jogar... Olha, esse Magic fez um amiguinho, olha só! Bonita a arma dele, que legal! Belezinha! Mataram ele! Obrigado, Spy! Olha o Sniper da Chibs aqui, olha lá! Olha como ele é bonito! Olha só! Caraca, olha só! Que bonito! Atrapalhando a vida da Chibs, coitado, desculpa, querida! Eu não queria ser um chato! Oi? Eu já nasci! Olha, tem um Ruvia aqui, um Pyro lá no fundo, hoje só porque estamos de Brinks não vou matar o Ruvia aqui. Meu Deus do céu, esse Demoman aí está vindo seco pelo meu Magic. Ah, Marvado! Não vai escapar não! Ora bolas! Eu não pego o Mark, mas eu pego ele no fim. Ah lá, o Engineer! Ô Joss, não sei o que eu fiz ali, mas tudo bem. Ok! Eu nem sei o que está acontecendo aqui, olha o Scout atrás de você, querida! Ok, salvamos a vida da Chibs! Olha só esse Demoman aqui! Acha que vai conseguir me matar e acabou que me matou mesmo, Marvado! Picareta! Aliás, deixa eu conferir se eu estou gravando. Vamos ver! Estou ok! Aqui também estou gravando. Estou, beleza! Então está tudo certo essa partida maluca aí! Mas voltando para o assunto dos bots, eu estava muito acostumado antes de jogar Team Fortress com os bots do Counter-Strike 1.5, que na época que eu jogava eram muito burros mesmo, sabe? Era uma coisa que assim, agora eu vou matar o Ruvia, acabou minha paciência com o Ruvia. Eram bots que realmente não tinha como você acreditar que eram jogadores mesmo. Mas os do Team Fortress 2 são tão programadinhos assim e tal, que realmente dá para você praticar com eles até, se você for um jogador novinho e eu já tive até gente que pediu para eu desligar os bots no servidor, porque eles jogavam muito bem e é meio sem graça quando um bot joga muito bem, porque é meio como ter um cara que usa em bot no outro time, sabe? Quando eles têm níveis altos de habilidade, realmente é uma chatice. E aí, Pyro? Toma cuidado para eu não ser engolido aqui! De momento, toda hora está zanando a Chips, coitado da Chips! Tadinha! De momento chato para caramba, está louco! Ok, pegamos o Pyro ali. Olha os carros tentando subir aqui, vamos deixar a mão. Aí, nosso Magic apareceu de novo para curar a gente. Ai meu Deus, errei o pulo ali! Estou no tomar cuidado para eu não ser engolido. Estou vendo que a qualquer minuto eu vou ser engolido por essa coisa. Tá, o Magic está com o Uber. Deixa eu ficar perto dele aqui para conseguir dar uma força. Ah, Marvados! Os caras me pegam, acho que eu tenho que fazer mais strafe quando eu dou os meus Rocket Jumps, porque a minha trajetória é muito previsível. Ok, Sup Horse aí. Ah, Jossa! Errei! Mas é Sup Horse me dando Zubers, ajudando aí que nem um campeão. E tipo, uma coisa que eu tenho percebido tentando dar Mark Gardner é que é meio estratégico dar Mark Gardner, porque atrapalha o jogo do inimigo dependendo do que você está tentando fazer. Então, pode ser realmente uma opção tática viável. Se você assim... Nossa, para, eu refleti no meu foguete, meu Deus do céu. Ainda bem que o Cebolinha não morreu. Está dentro do Cebolinha por um momento, achei que ele fosse falecer ali para o foguete que eu lancei. Opa, ia pegar alguém nascendo aqui, mas não deu. Vamos voltar aqui... Ah, Marvado! É? Vai dar Air Blast? É? Picareta. Deixa eu sair daqui porque eu não quero morrer não. Ah, o Spy, olha só. Deixa que é pimposo aí. Não senhor. Errou o Air Shot, Pyro. Errou a Flare de novo e eu ainda estou cheio de vida. E com o Super Horse aqui para ajudar a gente. Será que o nome dele é Super Horse? Pessoal, o Dezio estava falando outro dia que o povo tem uns nomes esquisitos no Team Fortress e é verdade, viu? Ai meu Deus do céu, estou jogando super mal aqui, vou morrer à toa. Ainda bem que temos o Super Horse e a Chibis aí com o Jarrate dela, que a gente pega os inimigos. Poxa vida, ninguém pulo, ninguém sobe aqui para eu poder pegar. Deixa eu tentar acertar os caras meio aqui. Pobre Soul, o Cupcake caiu ali. Ai que engraçado, viu? Poxa vida, o cara se escondeu em minha mira e foi atrapalhada pelo símbolo da vitória. Mas é, partida meio nada a ver, vamos ver se dá tempo de eu me suicidar aqui. Não deu tempo, olha só, que coisa incrível. Vamos ver como é que a gente se sai na defesa agora. Que Frontier é um mapa legal, eu gosto. Mas cadê a Chibis? Onde está a Chibis? A Chibis foi para o outro time, oh não! Querida, você viu que você está no outro time? Triste, muito triste. Agora eu vou tentar acertar ela com uma passada aí, Chibis que se cuide. Mas é, turminha legal aqui. Jack House está no outro time. Ah, o Super Horse está no outro time também agora, poxa vida. Luiz Neto aí com a roupinha de festa dele. Pelo menos nós temos dois Magics aqui, então vai ser uma boa. Tem o Chris aqui e tem aquele outro Magic lá com o equipamento bonitão. Deixa eu ver o nome dele, qual que é? O Lazuli Wave aqui. Eu adoro que o Soldier nunca sabe se ele ganhou ou perdeu. Belezinha ele. Eu só espero que os meus Magics ajudem o resto do time e não fiquem só me curando. porque é sempre ruim. Ah, soltou o Uber, poxa vida. Deixa eu sair daqui porque ele vai tentar me perseguir, esse Soldier. Está vendo? Isso aqui é um Spy, hein? É, olha lá. E aí, seu Spy? Pô, Spy! Spy! Poxa, ele recarregou o Dead Ringer dele em mim. Porcaria! Ajudei ele. Tá, deixa eu sair daqui. Ah, eles tem um Engineer Xarope usando o negócio de destruir projétil, é? É, o Magic ali era um Spy. Tá. Ok, deixa eu ver se eu consigo pegar os caras por cima aqui. Poxa, me explodi ali um bocadinho. Opa! Soldier tentando me contestar, poxa vida. Drenzy! Que lindo o nome do Juginaldo, tem um infelizinho, bonitinho. Um Lazuli Way falando, o professor fica spamando o pato igual eu no meio da partida. Quem tem o pato fica spamando ele. O pato é justamente pra ser spamado, pra você fazer na cabeça dos inimigos. O pessoal quer que o próximo mapa seja Suijin. Suijin é um mapa da hora, vou votar sim. Apesar de que eu acho que a votação vai acabar não passando. Ai meu Deus, ok! Consegui ali, certo? Não matei ele numa só, mas o crit valeu. E deu pra eu pegar um pouco de dano nele. Mas pô, os caras estão vindo com tudo, meu Deus do céu! Tá louco, tá atropelando nós! Não pode isso não, gente! Mas vocês estão vendo que até que eu estou conseguindo acertar os meus Markets com mais consistência. Tipo, ainda não matei ninguém com o Markets nessa partida, mas acho que já acertei dois crit. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que eu estou começando a entender que ele pode ser uma opção tática viável. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, tem ninguém no carrinho? Poxa vida! E eu ainda pulei direto na cara do inimigo do céu! Não, CTF Well não. Eu gosto de Well, é um mapa bom, mas Capture the Flag... Não é legal. Spy de Demoman com a panela na mão. Olha lá, o picareta quer pegar o Magic! Não! Pegou o Magic ou tristeza? Droga! Bom, pelo menos eu tentei avisar. Vamos lá. Vamos tentar dar... Opa, Joss, pulei errado. Ô, Joss, pulei errado de novo. Ok, agora foi. Ah, não acertei o crit! Droga! Ia ser legal se eu pegasse ele assim. Mas o problema é que eu fico zoando e eu não ajudo a defender direito. Olha lá, o Magic fugindo sozinho, coitado. Pessoal saindo pro lado errado. Que beleza, hein? Tá, isso é um Pyro mesmo. Ah, Chibs aqui de Scout, olha só! Você é muito previsível! Tadinha! Mas é, vamos tentar pular em alguém. Não dá? Os caras já me viram. Ok, peguei o Soldier ali no rebote. Ah, tem um Magic e um Heavy. Ô, Joss! Ô, Joss! Jack House! Eu fico distraído tentando matar Chibs e não mato quem realmente importa pra partida, tipo o Magic. Trotsky. É isso que ela tava pensando. É tudo planejado, gente. É a estratégia do time dela. Eu tenho certeza que eles estão tudo no Discord, se coordenando, falando o que fazer e como proceder. Ah, olha só um Soldier aqui. Deixa eu sair daqui um pouco, porque... Ai, meu Deus do céu! É, não. Não deu certo o Kupikaque aí. Ah, não. Na verdade, quem pegou foi esse aí. Você conhece o Trotsky? Conheço. Eu fiz aula de História. Aliás, muito importante, hein? A aula de História. Estudem História direitinho, porque faz diferença. Então, vamos pular aqui. Ali tem o Lazuli Wave. Ah, eles soltaram o Uber. Não tem problema não. Solta o Uber aí. Aí não tem nada pra vocês destruírem. Pode soltar o Uber à vontade aí nesse cantinho. Olha o Spy de Engenheiro ali. Ixi, meu Deus do céu. Vamos morrer aqui. Meu Deus do céu. Sabia que o Slider ia me pegar lá no fundo. Faz parte da vida. Pelo menos esse é um mapa bem aberto. Então, tipo, dá pra eu pular bastante e me divertir com isso. Sossegado. Olha o Lazuli. Ah, não. Isso aqui acho que é um Spy. Não é o Lazuli Wave, não é? Poxa vida. Spy marvado. Ainda vai fugir o Picareta. Jack House aí. Será que ele morreu mesmo? Acho que não, hein? Opa! O que é isso? Pulou um Sniper aqui na gente. Olha o Pyro ali, ó. Pyro WM1 doidão. Ah, o Soldier olhou. Mas acho que eu matei o Magic ali, se eu não me engano. Isso aqui é um Spy, hein? Não, é um Sniper não. Tá. Vamos lá. Tá na hora. Opa! Eu tenho que tomar cuidado com esse Soldier porque ele tá... Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que o meu Magic soltou o Uber, senão eu já era aqui. Mas é. Eu tenho que tomar cuidado com esse Soldier porque ele tá tentando toda hora dar Air Blast... Air Blast, dar Air Shot. Olha o Spike, olha só. É boa tentativa, Jack House, mas não ia colar ali, não. Mas é. Tipo, eu pulo, vocês veem que ele tenta me... Ah! Tava muito longe. Droga! Ele tenta me acompanhar pra acertar o tiro no ar, como vocês podem ver. Ah, meu Deus, acabou a munição. Droga! É, mas foi burrice minha ali, eu não tinha o que fazer naquele lugarzinho mesmo. Devia ter pulado pra trás, na verdade. Até que eu não tô indo mal. 30 barra 11, tô bem. Pelo menos por enquanto. Aqui, o Luiz Neto, a Y tá quase com o Uber. Tá com o Uber cheio. Vamos lá, vem comigo, vem comigo, rapaz. Peguei a Chibs aqui. Eles tinham uma Sentry que parece que foi destruída. Ah, o Spy Picareta aqui. Ainda fugiu o safado sem vergonha. Tá, tem um Soldier ali. Ah, jossa, errei o Strafe. Porcaria. Opa! Valeu pela ajuda, Demoman. Só falta ele me matar agora, ok. Sobrevivi. Valeu, Lazuli. Pessoal, 10. Tá, vamos pular lá agora. Não, não vou pegar ninguém de surpresa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, droga! O pessoal não vem onde eu tô. Faz tempo só que eu não vejo a Chibs, hein? Onde será que ela está? Ah, o pessoal respawnou agora. Ok, peguei o Soldier. O Demon Man lá no canto com as Stick Bomb dele. Ajuda aí, Luiz Neto. Isso! Boa, rapaz! Acho que eles são Teleporter. Vai ver, é por isso que eu não vejo eles mais. Vamos ver. Olha o Scout ali, olha só. Ai meu Deus, um Heavy? Poxa! Poxa vida! Agora eles vão conseguir empurrar um bocado. Eles estão com o combo, a Chibs está viva, flanqueando o nosso time. Meu Deus do céu! Deixa eu dar respawn logo aqui para ajudar a galera, porque senão eles vão atropelar a gente um pouco. Deixa eu vir aqui por cima pegar os cara no carrinho. Ok! Droga que o Heavy me matou. Estou com certeza que aquele Scout nem viu de onde eu saí. Era um Scout? Eu nem sei o que era, para ser sincero. Mas está vendo? Só os cara se coordenar um pouquinho com o Heavy Magic que eles conseguem sair do spawn. Vixe, eles já estão quase ganhando aqui. Meu Deus do céu! Deixa não, time! Deixa não! Ah, droga! Ok! Ok! Ai meu Deus do céu! Olha o Jossa! Nem vi o Soldier lá em cima. Poxa, está até me dominando agora. O Matheus Buridi, professor, melhor jogador do Brasil. Beleza, eu não sou o Matheus, mas eu agradeço. Tem uns cara muito melhor que eu por aí. Vixe, eles vão pegar essa birosca aí. Deixa não, time! Deixa não, deixa não, deixa não! Olha o Chibs tentando matar o pessoal na paulada. O Mó Engraçado! O Scout é da hora porque tem esse potencial para ser pimposo mesmo. Mó legal! É, era um Spike ali, eu sabia! Certeza! Vamos ver o que está rolando aqui. O problema é que eles estão bem pertinho do ponto aí e faltam 8 minutos ainda. Eu acho que eles vão conseguir ganhar essa, hein? É um Magic mesmo? Não é. Aquilo ali é um Spy, hein? Ah, não é que é um Magic de verdade? Vamos ver se ele me cura um pouquinho aqui. Só um pouquinho, Magic. Ah, marvado Pyro e Sniper! Poxa vida, eu precisava fazer esse combo aí para me envergonhar publicamente. Tá louco. Aí fica difícil. Vamos lá, vamos nessa. Olha esse Pai Charopudo ali. Acho que eu vou tentar. Acho que eu não vou tentar nada, acho que vou ficar parado aqui para o Magic conseguir me curar. Valeu, Matheus! Valeu! 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 Vamos lá. Tá osso isso aqui, hein? Ai meu Deus! Nossa senhora, quanta gente em cima de mim! Meu Deus do céu! É, agora eles vão ganhar. Eu não deveria ter ficado tão avançado assim. Foi um erro daquele pulo ali. Ih, será que o Soldier vai conseguir? Isso, defende aí galera, defende aí. O Matheus pediu desculpa, não precisa de desculpa não, Matheus. Ninguém está jogando a sério não, rapaz. Fique sossegado. Ok, vamos assustar o Pyro um pouquinho. Opa! Ah! Engineer. Achei que fosse uma Sentry aqui, mas só um Dispenser. Droga! Deve ter concentrado no Sniper, mano. Olha o Magic ali no fundinho, olha só! Que picaretão! Deixa eu ver se eu consigo lá buscar ele. Ele deve estar para cá. Pera, cadê? Eu vi ele. Onde é que ele está? Bom, vamos vir aqui já porque o Magic só não é ameaça nenhuma. Vamos vir aqui atrás. Ah! Droga! Se eu tivesse de main threads eu tinha machucado ele. Ok, pegamos o Scout. Vamos pular no demo. Ah! Peguei! Não foi crit, mas eu peguei ele. Pena que não foi crit. Eu tenho um problema que eu pouso em cima da cabeça das pessoas. Eu tenho que começar a mirar mais um pouco para o lado. Pô, que triste. Eu vi o Spy matando meu colega de equipe ali. Ih, nosso Engineer morreu aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém para cá, para esse canto. Não tem nada aqui. Ok, matei o Scout pelo menos. Ah! Peguei alguém! Pena que não foi o Soldier. Ia ser da hora eu me vingar dele assim. Mas tá vendo? Consegui alguém. Isso é boa. Ah, o Matheus agradecendo as dicas de Pyro que eu dei. Valeu, Matheus. Eu gosto de fazer vídeo de dicas justamente por isso, para ajudar vocês. Pobre Chibs. Vamos capturar o ponto! Ele morreu. Desculpa, querida. Belezinha. Eu adoro quando a Chibs joga de Scout. É emocionante. O Engineer deles tá movendo alguma coisa para cá. Droga. Slider marvado. Se eles ganharem vai ser porque eles estão bem coordenados. E porque eles tem esse Engineer avançando as coisas. Como eles dão respawn mais rápido, se eles conseguirem montar um teleporter mais próximo da linha de frente, de ataque, eles vão ter muita vantagem. Ah, o Nittag tá jogando aqui no meu time. Legal. Bom saber disso. O Nittag joga bem. Nossa, o Jack House já tá com 100 pontos. Meu Deus do céu. Essa Sentry aí vai ser um problemão. Ok, caiu. Certo. Ok, deixa eu voltar porque eu tô quase morto aqui. Deixa eu subir aqui para ver se eu consigo pegar o pacote de vida que spawna nessa casinha. Ok, consegui. Machucar o Scout ali um pouco. Amarvado Slider. Slider tá muito liso. Meu Deus do céu. Deixa eu sair dessa porque eu não quero morrer de bobeira para essa turma não. E vamos outra vez. Ok, dois Spies. Esse outro passou. Acho que eu vou sair para cá. Tomei na cara ali. Meu Deus do céu. Ok. Morri, mas finalmente me vinguei daquele Soldier lá. A morte valeu a pena. Pô, será que a gente vai conseguir defender isso aqui? Eu tô impressionado. Se a gente conseguir vai ser da hora, hein? Os Magic ajudando a gente. Muito bom. Bom quando tem gente jogando bem de Magic no time. Ah, droga. Eu esbarrei ali no... Meu Deus do céu! Demoman! Pô, Demoman! E Slider. O Slider é o Demoman agora? Será? Acho que não. Ele tava de Sniper antes. Só não me deixa pular. Triste. Como falam os jovens aí. Hashtag chateado. Nem sei se os jovens falam assim, mas... Só acho que é mais coisa de 2000 e... Oh, jossa de Sentry 2012! Eu ia pegar o Magic ali. Tá vendo? É o Engineer deles aqui que vai carregar o time para a vitória. Se bem que ele só tem dois minutos, hein? Será que eles vão conseguir? Vamos ver. Acho que vou ficar um pouco recuado aqui. Vou mais proteger o carrinho. Porque se eu me avançar muito, é capaz da gente perder. Melhor eu ficar um pouco para trás. Ok. Tem um Spy aqui? Vamos machucar. Ok. Peguei ele. Um Air Shot não intencional no Spy. Deixa eu ver se eu consigo pegar os caras por trás. Porque a Sentry... Ah, mas é só uma Mini Sentry. Ok. Pegamos o Spy. Tadinha das Chips. Certo. Tem um Magic nosso ali em cima. Ah! Droga! 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 Preciso melhorar com os Rock Jump. Preciso nos mapas da Jump Academy treinar. Vai ficar bonzão mesmo. Pô, mas a gente tá segurando legal, hein? Pô, Jossa, pulei errado. Ai, meu Deus do céu. E aí eu morri. Pudei de cara com quatro pessoas. Aí é difícil. Os Spyros aí fazendo a defesa ferrenha. Olha o Demoman deles dando pulão. Poxa vida, Pyro! Pra que isso, rapaz? Bom que os Magic estão de olho em mim. Oh, oh, oh! Ah, Jossa! A Mini Sentry ali mexeu com a minha trajetória. Meu Deus do céu. É engraçado porque tipo, eu pulo e vejo quatro pessoas olhar e me perseguir. Um, três, dois... Ih, será que eles vão conseguir? Pô, que vitória ridícula. Vai ser essa. Tá vendo isso, querida? Não acredito que vocês ganharam. Desse jeito, besta. Mas é. Enfim, espero que vocês tenham curtido, galera. Gordo-se isso pro próximo. E até mais, pessoal. Falou. Tchau, tchau.